Bom dia! Hoje é dia 1º de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Ok. Temos muita laranjas ou muitas laranjas? Muita laranjas ou muitas laranjas? Comprei muita laranjas ou comprei muitas laranjas? Qual a expressão correta aí? A resposta é simples. Apenas a expressão que está abaixo. Comprei muitas laranjas. É a única correta. Comprei muita laranjas? Está com erro aí de língua portuguesa. Comprei muita laranjas. E muita gente diz isso, não é? Então, a única correta aí é muitas laranjas. O problema aí, gente, é essa palavra muito. O problema é essa palavra muito, que confunde milhões de brasileiros. Vamos acabar com esse problema hoje. Veja o quadro que fiz aí. Muito. Veja bem. Veja bem. A palavra muito. Muitas palavras da língua portuguesa, muitas palavras, mudam de roupa, mudam o vestuário. Entendeu? Muitas palavras. Em uma oração, muito significa uma coisa. Pertence a uma classe gramatical X. Já em outras orações, muito muda a roupa. Pertence a outra classe gramatical. Então, o que muda o sentido de uma palavra, o significado, é a oração. É o contexto. Entendeu? Então, uma palavra, por exemplo, aí, muito, pode ser, numa oração, pronome indefinido. Em outra oração, pode ser advérbio. Aí, está o problema. E isso é o que leva as pessoas ao erro. Então, vamos entender isso aqui. Vamos pegar a palavra muito. Muito. Muito, do jeito que está aí, no singular e no masculino, né? Muito. Do jeito que está aí, muito, numa oração, pode ser pronome indefinido, ou pode ser advérbio. E aí, é a mudança. É aí, a diferença. Então, muito, pode ser pronome indefinido, em uma oração, e em outra oração, pode ser advérbio. Se o muito é pronome indefinido, ele é variável. Olha lá, acima. Pronome indefinido, variável. O que eu quero dizer com isso, variável? É que, muito, como pronome indefinido, ele muda de roupa. Ele é variável. Ele muda de acordo com gênero e número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, quando eu digo que muito é pronome indefinido, numa oração, então ele é variável. Ele acompanha o substantivo a que se refere. Se o substantivo é feminino, então vamos ter, não muito, mas muita. Se é feminino, plural, muitas. Se é masculino, muito. Se é masculino, plural, muitos. Entendeu? Então, o muito, como pronome indefinido, ele varia. Ele é variável, como coloquei aí. Já à direita, o muito, numa oração, como advérbio de intensidade. Muito. Advérbio de intensidade, numa oração. Se ele é um advérbio, então ele é invariável, como coloquei aí. Invariável. Não muda. Não muda. O muito, como advérbio. Sempre será muito, 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 muito. Sempre, como advérbio. Já como pronome indefinido, pode ser muito, muitos. Muitas, muitas. Só isso. Agora, cabe a nós aqui, descobrir quando é que muito é pronome indefinido e quando é que muito é um advérbio. Só isso. E é fácil. Vou explicar a você. Veja bem. Vou logo aqui dizer o seguinte. Muito é pronome indefinido e aí variável, quando ele está se relacionando a um substantivo. Grave bem. Quando muito estiver se relacionando a um substantivo, esse muito aí será pronome indefinido. E aí ele varia. Singular, plural, masculino, feminino. E muito, quando estiver na função de um advérbio de intensidade, muito. Então, ele acompanha, ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Entendeu? Então, muito, como pronome indefinido, ele se relaciona com um substantivo. Já como advérbio, ele se relaciona a um verbo, a um adjetivo e a um próprio advérbio. Só isso. Vamos aos exemplos. A letra A, andei muito. Olha aí. Andei muito. Andei é o quê? É verbo, não é? Verbo andar. Andei, não é verbo. E muito aí não se relaciona com verbo. Então, muito aí é advérbio. Invariável. Ele não muda. Entendeu? Então, veja aí. Andei muito. A advérbio, advérbio de intensidade. Andei muito. Então, muito aí é um advérbio. Por quê? Porque se refere a um verbo. Andar. Andei. A letra B. Olha o plural. Andamos muito. Olha aí. Andamos muito. Nós. Nós andamos muito. Muito aí é um advérbio. Por quê? Porque se relaciona a um verbo. Andamos. Então, é advérbio. Se é advérbio, é invariável. Você vê que no singular, andei muito. Muito está aí. E no plural, andamos muito. Você vê que houve a mudança de singular para plural. Só que muito, continua a mesma forma. Muito, muito. Não muda. Porque é um advérbio. Na letra C, eu digo assim. Homem, muito feliz. Esse muito aí, também é um advérbio. Por quê? Porque se relaciona a um adjetivo aí. Feliz, ó. Muito feliz. É um advérbio de intensidade. Muito. Relaciona a um... Ele se relaciona a um adjetivo. Feliz. Então, muito é advérbio também. Porque é advérbio quando se relaciona a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Na letra D, eu digo assim, muito longe. Muito longe. Muito, muito também aí, é um advérbio. E é invariável. Não muda. Ele é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque se refere a longe. Longe é um advérbio de lugar. Então, muito, quando se refere a um advérbio, também muito é advérbio. Então, veja aí, muito longe. Então, o muito, como advérbio, não muda de roupa. Não muda. A roupa continua a mesma. Então, veja. A letra E agora. Muito amor. Eu digo assim, ele tem muito amor. Muito amor. Muito aí já não é mais advérbio. Entendeu, gente? Muito aí é um pronome indefinido. Por que ele é um pronome indefinido, hein? Porque se relaciona a palavra amor. Amor aí é substantivo. O amor é substantivo. Então, quando o muito está se relacionando a um substantivo, esse muito é pronome indefinido. E sendo o pronome indefinido, aí sim ele troca de roupa. Amor está no singular aí. Masculino. Então, muito. Singular. Masculino. Na letra F. Muitos amores. Olha aí. Muitos amores. Muitos. Já mudou de roupa aí, ó. Era singular. Muito amor. Agora, é plural. Muitos. Amores. Correto. Muitos aí, pronome indefinido. Por que pronome indefinido? Porque se refere a um substantivo, amores. Amores. Então, muito é pronome indefinido. Então, ele varia. Amores, masculino plural. Muitos, masculino plural. Viu como é fácil? Na letra G. Temos aí. Muitos serão reprovados. Muitos serão reprovados. Muitos aí, também, é pronome indefinido. Muitos. Pronome indefinido. Eu estou dizendo aí que muitas pessoas, muitas pessoas serão reprovadas. Muitos alunos serão reprovados. Muitos cidadãos que estão aí, que vão se submeter a uma prova, estou dizendo que serão reprovados. Muitos. Então, muitos se refere aí a um substantivo, que não está aí presente na grafia, mas está implícito. Muitos. Ou seja, muitas pessoas serão reprovadas. Então, muitos se refere, a expressão muitos se refere a um substantivo. Então, você vê aí que muitos é pronome indefinido, e não um advérbio. Então, muitos serão reprovados. Certo? Na letra H, eu digo assim, comprei muitas laranjas. Comprei muitas laranjas. Corretíssimo. Muitas aí, pronome indefinido. Por quê? Porque se refere a um substantivo, laranjas. Laranjas é substantivo. Então, muitas aqui, concordando com laranjas. Veja que laranjas, palavra feminina, plural. Então, muitas, feminino, plural. Se eu dissesse, comprei muitos carros. Olha aí, muitos. Muitos aí já variou. Foi para o masculino, plural. Muitos carros. Carros, masculino, plural. Então, muitos, você vê que concorda com o substantivo. Em gênero e número. Masculino, feminino, singular ou plural. Entendeu? É simples entender isso aí. Então, você vê que a palavra muito pode ser pronome indefinido ou pode ser advérbio. Depende do sentido, não é? Pronome indefinido, muito será pronome indefinido quando estiver ao lado de um substantivo. Já será advérbio quando estiver ao lado de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Como advérbio, sempre muito. Muito, 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 muito. Como pronome indefinido, aí troca de roupa. Aí pode ser muito ou muita. Muitos ou muitas. Como pronome indefinido, o muito se flexiona. Como advérbio, não. Muito obrigado.